Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu vou estar participando de mais uma collab entre amigas e o link das amigas participantes vai ficar na descrição do vídeo. As amigas organizadoras dessa collab são as amigas Rosa Vieira e a amiga Obre Graças. Hoje nós vamos fazer, cada uma vai fazer o prato típico da sua região e eu vou estar fazendo o arroz de carreteiro que é um prato típico aqui do Rio Grande do Sul. Depois que vocês assistirem o meu trabalho, dê uma passadinha no trabalhinho das amigas e confiram, porque vale a pena, é só amigas top. Bora lá para a receita. Então tá gente, para fazer o nosso carreteiro, o nosso arroz de carreteiro, nós vamos precisar de... Aqui eu tenho uma colher de sopa de banha de porco, um dente de alho que já está amassado, uma cebola pequena cortada em pedacinhos, aqui eu tenho 350 gramas de charque e um tomate descascado sem pele. E aqui eu tenho o cheirinho verde. Bom, nós vamos começar adicionando numa panela a banha. Colher de banha, o alho e a cebola. E vamos levar ao fogo até dourar. Pronto gente, dourada já a nossa cebola, eu tinha esquecido do arroz, é uma xícara de arroz, tá? Agora eu vou acrescentar o charque na cebola douradinha, eu acrescento o charque, aqui, o arroz, o tomate, e levo ao fogo novamente e dou mais uma refogada. Ó gente, aqui eu já dei uma refogada no carreteiro, né? Dei uma refogadinha nele um pouco. Agora eu vou acrescentar duas xícaras de água quente. Só tapar a panela. Gente, como vocês viram, eu não acrescentei sal no nosso carreteiro, porque o charque, ele já contém sal. Então, não se faz necessário. Então tá gente, pronto o nosso arroz de carreteiro. Enquanto ele dá uma esfriadinha, eu vou contar a história de como surgiu esse prato aqui no Rio Grande do Sul. Bom, no tempo das carreteadas, os tropeiros costumavam carregar essa carne salgada e o arroz pra fazer a comida na estrada, porque eles viajavam assim, dias, meses, então eles tinham que parar, né, pra comerem, pra os bichos descansarem, enfim. Então, era prático, rápido e uma comida nutritiva, né, que tinha, né, era bem, deixava, alimentava bem. Então, eles faziam esse prato. Bom, o charque, pra nós é conhecido como charque, mas em outras regiões ele é conhecido como carne de sol, carne seca. E talvez em outras culturas tenha outro nome, mas eu não sei, né, eu só sei desses. E já temos outras maneiras também, né, de fazer o arroz de carreteiro, né, estão colocando, tem gente que coloca linguiça, bacon, pimentão, outros temperos, mas é que essa receita que eu fiz é a receita tradicional aqui do Rio Grande do Sul, tá? Olha, agora eu vou servir um pouquinho pra gente ver como que ficou. Vamos experimentar. Vamos ver. Eu imagino que tá uma delícia. Agora, eu vou colocar o cheirinho verde por cima, ó. E agora eu vou experimentar e conto pra vocês como que ficou. Hum, maravilhoso, gente. Vocês têm que experimentar. Muito bom mesmo. Bom, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. E não esqueçam de ir no trabalhinho das amigas e assistir o trabalho delas, tá bom? Gente, não esqueçam de deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.